Música 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 Esta é Cupido, filha adotiva de Eros, o Deus do Amor. Atualmente estuda em Monster High, mas está prestes a descobrir que outra escola precisa de seu talento especial. No momento, o destino dos contos de fadas anda muito incerto. Será que as princesas acabarão com seus príncipes? Será que os estudantes Rebels encontrarão o verdadeiro amor? Os relacionamentos vão precisar da ajuda da Cupido para terem seu final feliz. Música Olá, beldade do amor. Eu sou o príncipe Hopper Crockington II e preciso muito do seu conselho. O que todo sapo precisa é se tornar príncipe. Não, mocinha, espera. Ah, e aí, é a Cupido. Eu acho que devia chamar Corpilda. Ah, quando eu faço trocadilha, me transformo. Droga, se eu tivesse minhas habilidades poéticas na forma humana, mas eu fico tão nervoso com a beleza da Briar. Quer saber? Eu curti isso. Me conte o que sente pela Briar. Bom, ninguém mais consegue... Hopper? Peraí, então você é o admirador secreto que queria me conhecer? Primeiro me mandou uma cesta de chocolate coberta de moscas e depois um buquê feito de grama? Desculpa, mas eu não estou a fim de ir à festa com você. Minha doce Briar, a beleza dessa noite não é nada comparada a essa sua beleza. Hopper, olha, eu não conheci esse seu lado. Ei, Cupido. Ah, Texter. Quer falar mais alguma coisa aqui? Não, não, não. Você é tão gata. Quero dizer, não. Ah, droga. Ah, rabbit. Ah. Ah, Ro. Um doutor. Sofia,omi, meu. Ah. Ah.